Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso que deixa você atualizado de todos os lançamentos da moda evangélica E você que já é da nossa família, já é inscrito neste canal, conhece e hoje nós estamos trazendo uma coleção maravilhosa E pra você, que é a primeira vez que tá entrando aqui, tá chegando aqui neste canal Eu já convido você a se inscrever no nosso canal Luciana Ribeiro Modas Que vai deixar você atualizado de todos os lançamentos da moda evangélica, da moda modesta Looks que deixam você mulher fina e elegante, bem arrumada, sofisticada É isso mesmo, e é uma satisfação ter você aqui no nosso canal, minha preciosa É muito bom compartilhar com você e deixar você bem informada Dar dicas de lançamentos da moda, do mundo da moda evangélica E se você se interessar por qualquer um destes modelos, eu convido você na descrição desse vídeo Tem um link que vai te mandar direto pro nosso WhatsApp Pra nós darmos todas as informações que você precisar Lembrando que nós fazemos uniformes para congresso de irmãs, de adolescente, crianças Então se você é líder do grupo de irmãs, de senhora, de jovem Eu convido você já, entre em contato com a gente e venha fazer a sua festividade O uniforme da sua roupa conosco Meninas, essa coleção está maravilhosa São lindos modelos de vestidos no crepe malha No crepe, são modelos que vai deixar você linda e elegante Pra você estar usando com salto, com tênis, com escarpão Cores que seguem tendência Cores que vai deixar você simplesmente elegante E se você está amando estes modelos como eu Eu já convido você nos comentários Deixa qual modelo, qual cor que mais te agradou De que cidade você está falando Pra nós sabermos aonde nós estamos alcançando Para nós interagimos Tá bom? Olha que maravilhosos estes looks, meninas Vestidos com a gramagem maravilhosa O corte e a costura de alta qualidade Porque aqui na Luciana Ribeiro Modos O que nós prezamos é Modelo, tendência e qualidade É isso mesmo É vestido que você compra, usa E a qualidade, por mais que o tempo passa Ela continua a mesma Nós prezamos a qualidade pra você São vestidos maravilhosos, meninas Maravilhosos E eu convido você a assistir até o final desse vídeo Assista até o final Pra você ver todos os modelos Olha esse lançamento desse vestido plinçado, meninas No cirrê É isso mesmo Olha que lindo, 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 lindo E ele tem várias cores, tá? Tem no caramelo Ele vai ter aí no bordô Olha que lindo Esse bordô puxado com um bordô acinzentado São lindos, meninas E aí você pode Oinar ele com os seus acessórios Com a cor do teu sapato Esse também, meninas Que está aí no crepe Maravilhoso Tem ele em outras cores Está lindo Então eu convido você Assista esse vídeo Até o final Pra você não perder nenhum modelo Nenhuma estampa Nenhuma cor Tá bom? Pra você ficar por dentro de tudo E vem interagir com a gente É uma alegria imensa Ter você fazendo parte dessa família Você que já é escrita E você que não é escrita Eu convido você Venha fazer parte Eu estou aqui de braços abertos Esperando você Tá bom? Assista esse vídeo até o final Eu vou deixar você assistir E ver todos os modelos Um beijo no teu coração Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau